Looks absurdos dos jogadores na Bola de Ouro Mano, era um look mais absurdo que o outro na premiação da Bola de Ouro. Começando pelo Vini Jr. O cara chamou muito a atenção com um blazer de veludo vermelho. Ele roubou a cena e dividiu opiniões. E aí, você curtiu o estilo do Vini? Mbappé foi mais discreto que Vini Jr., mas teve muita gente duvidando do estilo do terceiro melhor do mundo. Tá aprovado? Já o Haaland optou por um terno todo azul marinho, mantendo a mesma elegância de dentro dos campos. E o Gundogan, que meteu esse estilo aí? Fala sério, o cara foi para o prêmio com a mesma roupa de jogar. O mesmo fez Lionel Messi. Dessa vez, o jogador optou por um estilo menos chamativo para receber a sua oitava Bola de Ouro. Mas antes de falarmos dessa belezura aí, se você quer ver todos esses craques em campo e ter acesso a canais e filmes que você quiser, comenta EUQUERO e eu vou te mandar uma mensagem no direct. Mas claro, não poderíamos terminar esse vídeo sem falar dele, Jude Bellingham. O cara tá jogando o fino da bola e logo logo deve pintar como o melhor do mundo. Mas no quesito moda, muita gente questionou. E pra você, qual foi o melhor e o pior quando o assunto é moda? Compartilha esse vídeo com o seu amigo estiloso. Aproveita e já me segue para não perder nada do mundo do futebol.